Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch. Estamos começando o livro de Terceiro Néfi, o auge de todo o Livro de Mormon. Estamos muito felizes por você estar conosco hoje. É em Terceiro Néfi que vamos nos concentrar nas próximas lições. E ele é o ponto culminante de muito do que esperamos durante todo o ano de estudo do Livro de Mormon. E profecias e eventos, pessoas, lugares, histórias, tudo isso se reunirá com a incrível aparição do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Para as pessoas que se reuniram no Templo em abundância, que foram convidadas a estar lá naquele dia. Falaremos sobre isso em algumas lições, mas, por enquanto, gostaria apenas de dizer algo sobre o Livro de Terceiro Néfi. Gosto de chamar todo esse livro de O Santo dos Santos, do Livro de Mormon. E dele aqui? Hoje falaremos apenas dos primeiros sete capítulos, mas gostaria de mencionar mais algumas coisas que podem nos guiar ao longo do livro. Há um livro que foi publicado há algum tempo chamado Terceiro Néfi, uma escritura incomparável. Foi uma conferência que tivemos com uma série de trabalhos realmente maravilhosos que foram apresentados. E faremos aqui referência a alguns desses capítulos à medida que avançarmos. O livro está disponível no arquivo que pode ser acessado e será de grande utilidade para nós. Um dos capítulos desse livro fala sobre como o Livro de Terceiro Néfi é realmente o Livro do Grande Sumo Sacerdote. É claro que Jesus é o Grande Sumo Sacerdote. E ele realiza muitos dos milagres, curas, profecias e coisas pertinentes ao papel do Sumo Sacerdote. Mas, além disso aqui, Néfi, que é um jovem no início de Terceiro Néfi e que viverá muitos dos eventos que acontecem aqui em Terceiro Néfi, ele também é o Sumo Sacerdote. E muitos dos fatores enfatizados em Terceiro Néfi são as funções exercidas pelo Sumo Sacerdote. E vamos nos concentrar nelas à medida que avançarmos. Agora, outra coisa sobre a qual falaremos de vez em quando. Para cada capítulo de Terceiro Néfi, publicamos artigos dos Noais. E, portanto, há uma grande lista deles, às vezes mais de uma. Por exemplo, há um Noai, 577, sobre como entender o Livro de Terceiro Néfi, como o Livro do Sumo Sacerdote. Com o número do Noai, você pode pesquisar de várias maneiras para encontrar esse Noai em particular e identificar as informações relevantes. Nos capítulos de hoje, do 1 ao 7, temos 25 diferentes Noais. Assim, vou dar apenas uma visão geral do que falaremos hoje. Néfi é filho de Elamã e assume não só como guardião dos registros, mas também como profeta. Seu avô é o segundo Elamã e isso ocorreu há apenas 50 anos. Ele não pode ser muito velho. Em apenas 50 anos, tivemos três guardiões dos registros. É isso mesmo. Não sabemos para onde foi seu pai, mas eles acreditam que ele foi para algum lugar na terra de Zaraenla, porque eles o procuraram e não o encontraram. Bem, em Alma, o filho é dito que ele partiu. E eles presumiram que ele havia sido transladado. Aqui não diz isso, mas talvez ele tenha sido. Eu não sei. Vamos descobrir. Mas o que mais acontece aqui nesses capítulos? Uma guerra de 10 anos. Essa guerra de 10 anos também será abordada no capítulo 8, portanto não terminaremos com tudo isso. Mas é interessante que nas experiências mais belas, santas e justas, temos o auge da luz e da bondade ocorrendo no livro de Terceiro Nefe. Mas ele também começa com a profundidade, o pior, essas batalhas. Os piores anos já vividos na história nefita parecem agora estar todos compilados bem aqui, compostos uns sobre os outros. E acho que isso provavelmente se deve ao fato de Satanás saber o que está por vir, e está tentando fazer tudo o que pode para impedir isso. Ao lermos Terceiro Nefe, gostamos de pular os capítulos ruins no início e nos perguntamos. Por que tivemos de passar por isso? Bem, temos de passar pelas provações e problemas. E então a luz brilhará ainda mais forte. Acredito que temos esses capítulos, Jack, para reconhecê-los agora. Porque há muitos paralelos na lição desta semana com nossa própria geração. E Mormon é quem está nos dando isso. Agora ele, claramente. Editando Nefe, filho de Nefe. Mormon tem alguma ideia do que está por vir em nossos dias, mas ele já viveu muitas dessas coisas em seu próprio tempo. Portanto, ao contar a história do motivo pelo qual a nação nefita acabará entrando em colapso, é importante para ele enfatizar esses problemas. Que têm um jeito de ser persistentes. E, no entanto, ele sabia como eles poderiam resolver esses problemas. Ele está nos ensinando como resolver alguns dos desafios que também enfrentaremos em nossa geração. Mas vamos começar no capítulo 1. E depois dessa breve introdução, lemos no versículo 9, os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte. A todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. No início, isso me incomodou bastante. Eu estava muito preocupada. Como é que eles estão determinando uma data? Bem, é preciso voltar à Lei de Moisés e encontrei uma das notas de rodapé do capítulo 13 de Deuteronômio, versículo 5. Ela descreve a necessidade de se matar um falso profeta. E, portanto, se você tem repetido essas mensagens de Samuel, o Lamanita, que estão erradas, então vocês precisam ser mortos como seguidores do falso profeta também. Daí o decreto dos capítulos 13 e 18 de Deuteronômio. Então, Jesus realmente dirá, se você seguir um profeta, terá a recompensa de um profeta. E isso tem um lado positivo. Mas acho que há também o lado negativo. Se você seguir um falso profeta, você terá a recompensa de um falso profeta. Portanto, isso pode ser parte do pensamento deles aqui. Acho que eles contaram com cuidado e acho que mediram essa janela de cinco anos da forma mais generosa possível. O modo como se olha para o tempo de Samuel e outras coisas, acho que eles estão dizendo tudo bem, já passou o tempo suficiente. Cinco anos, todos os cinco anos, não há como. Não há como continuar acreditando nisso porque a profecia de cinco anos era tão específica se ela não veio. Assim, o profeta Néfi começa a suplicar por essas pessoas e em sua oração vemos muitos paralelos. Acho que a essa altura Néfi está agindo como sumo sacerdote. Seu pai se foi. E até agora. Eles não têm certeza de que ele não voltará até que decidam isso dez anos depois. No entanto, embora Néfi, quando jovem, esteja agora no comando dessa crise com seu povo, é a ele que eles estão procurando. e estou realmente impressionado com o fato de que ele tenha assumido tamanha responsabilidade e iniciativa e ir e suplicar o dia inteiro com Deus. Até a noite. Se isso aconteceu ou não, acho que não. O nascimento. O nascimento já estava para acontecer, mas ele não sabia disso. Mas quero dizer, Maria estava a termo no dia seguinte e Jesus está dizendo, está bem, no dia seguinte venho ao mundo. Ele dirá essas palavras a Néfi. Mas ele fez com que Néfi passasse aquele dia todo em uma oração em favor de todo o seu povo e clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. Então não sabemos onde ele estava orando. Acho que pode ter sido no templo de Zaraela ou em sua casa. Mas está agindo de... Mas ele está agindo de forma intercessora e essa era uma função do sumo sacerdote na antiga Israel. Continuando no versículo 12, a voz do Senhor chega até ele. E eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo, Levanta a cabeça e tem bom ânimo. E pulando um pouco para o versículo 13, esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Agora, se ele estiver no útero na época, essa mensagem foi descrita como uma investidura divina de autoridade. Que sabemos que o Senhor Jesus está em seu corpo. Está sim em seu corpo. E foi interessante encontrar uma declaração da primeira presidência em 1921 afirmando que o Espírito entra cedo no corpo, não na primeira respiração, mas desde cedo. Então, Lynn, o que você está sugerindo com essa investidura? A voz que veio a ele, a voz em sua mente, disse, Eu, mas estou sugerindo que, literalmente, Jesus está no útero nesse momento. É isso mesmo. E o que estou enfatizando é que um anjo como Gabriel poderia dizer essas palavras, E amanhã virei ao mundo. E, obviamente, naquele momento, esses anjos tinham um papel muito importante a desempenhar. No período que antecedeu o nascimento de Jesus, aparecendo a Maria e Isabel. E não temos ideia de quem era esse anjo, mas havia uma voz se comunicando. Mas seria perfeitamente natural que um anjo levasse essa mensagem como acontecia no mundo antigo. Acontecia lá no passado. Também gosto do fato de que, no versículo 15, a descrição da estrela vem como um pequeno quiasmo. Ao pôr do sol, não houve escuridão. E então, o ponto central, o povo começou a admirar-se. E então, fazemos um paralelo novamente, porque não houve escuridão quando chegou a noite. Portanto, o espanto do povo, é claro, será grande, porque todos esperavam ser mortos ou fazer a matança. E, é claro, o Senhor vem e tudo muda. E as pessoas também mudam seus corações, o que é a melhor parte de todas. Isso mesmo. Reconheceram isso. E vamos passar para o capítulo 1, versículo 22. Daí em diante, Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo, para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas, apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Sempre que Satanás tenta mudar as coisas, sabemos que há algo importante acontecendo. Ele nunca luta, a menos que seja uma batalha que valha a pena. E essa, infelizmente. Ele ataca com força. Vocês sabem que a palavra Satanás aparece de vez em quando no livro de Mórmon. É uma palavra hebraica. Satã. Ela tem um significado comum. E especialmente em questões legais. Um Satanás é um acusador. Ou um reclamante. E assim, em um tribunal, uma pessoa se levanta e faz uma acusação. E embora pareça um pouco humilhante para nós, seu papel é ser um Satanás. Ser um acusador. Portanto, sabemos que o verdadeiro nome de Lúcifer, o nome pré-mortal, não era Satanás. Ele se tornará um acusador. Seu papel, o que ele se vê fazendo, é procurar causas de ação para que possa entrar com ações legais contra nós e exigir que ele agora seja nosso dono. Diante da barra de julgamento de Deus, haverá um processo judicial. E, por fim, ele será o acusador eterno. A palavra é usada com muita precisão no versículo 22. Exato! E com o objetivo de fazê-los duvidar e poder acusá-los de não crerem mesmo quando esses sinais foram transmitidos. Agora, no versículo 24, lemos, E não havia contendas, a não ser por alguns que começaram a pregar, esforçando-se para provar pelas Escrituras que não era mais necessário seguir a lei de Moisés. Ora, nisto erraram, não havendo entendido as Escrituras. Mas passando adiante, foi-lhes revelado que a lei ainda não estava cumprida. Presumo que os profetas tenham conseguido esclarecer isso e que tenha sido esclarecido. Mas com o passar do tempo, agora estamos no nonagésimo quarto ano do reinado dos juízes. Parece que a nova geração, os jovens nefitas e lamanitas, estão se unindo a alguns dos ladrões de Gad e Anton. E quero ler no versículo 30, uma palavra muito importante. Ainda estamos no capítulo 1 do terceiro Néfi. Começavam a agir por conta própria. Essa maldade da nova geração é um problema de toda geração quando nos tornamos egocêntricos. Que frase fascinante! Ela não é usada em outro lugar das Escrituras. Começavam a agir por conta própria. O que significa a palavra por? Não sei, o que acha? Acho que significa que agora tudo gira em torno deles mesmos. Eles são por si mesmos. Não são por outras pessoas ou para outras causas. Não estão trabalhando para Deus e seu reino, para seus vizinhos, para os outros, para seus pais. É egocentrismo. Acho que é isso mesmo. E que não seja apenas na atitude. Mas quando você se torna a favor de outra coisa, agora você se torna um defensor dessa coisa. Um defensor ou um trabalhador ou o que quer que tente fazer. Você está agitando por certas coisas. E nesse caso, todos eles estavam trabalhando para si mesmos. O que os levou, infelizmente, à iniquidade. No versículo 2, aprendemos que os incrédulos agora farão parecido como fizeram com Samuel, o Lamanita. Quando não puderam atacá-lo e não conseguiram atingi-lo, alegaram que era o demônio, que o estava protegendo. Portanto, temos um tipo de resposta semelhante aqui. Eles não conseguem explicar o sinal que viram. E você sabe, o sinal era que, embora fosse noite, tinha luz durante toda aquela noite. E pela manhã, eles viram o sol nascer. Assim, eles sabiam que, de fato, havia se passado uma noite inteira. Agora, eles não querem aceitar isso ou querem encontrar alguma forma de dar uma desculpa para o fato. E então, o que eles dizem? Bem, novamente. Deve ter sido um sinal maligno. Portanto, eles acreditavam que havia espíritos e forças malignas que influenciavam a natureza e os acontecimentos. Assim, pode-se dizer que tal processo era maligno, que não era regido por Deus. Processo maligno ou algo que não deveríamos atribuir a Deus. Satanás faz um bom trabalho tentando distrair-nos. Mas o que é interessante aqui é que eles reconheceram que aquele sinal havia acontecido. Exatamente isso. Agora, eles estão tentando explicar isso. E se você quiser dar uma olhada em um conhecimento interessante sobre o que eles podem ter visto, o Noai número 188 fala sobre um evento muito interessante, cientificamente observado e notado, que aconteceu em 30 de junho de 1988. E foi na Ásia e em outros lugares do mundo que isso foi observado. É conhecido como o evento de Tunguska. E você pode dar uma olhada nisso. E o que aconteceu? Não sabemos porquê. Pode ter sido algum tipo de experiência cósmica, um cometa ou algo assim, algo no sistema climático. Não sabemos. Mas houve uma noite em que houve luz durante toda a noite. Parece familiar. Foi obviamente um tipo diferente de luz. Um evento muito diferente. No entanto, o texto diz que esse tipo de coisa pode acontecer. E talvez essas pessoas estivessem dizendo, bem, foi apenas um evento natural e não atribua muita importância a ele. Mas isso realmente não é verdade. Porque Samuel havia profetizado especificamente. E isso acontecerá em cinco anos. Portanto, acho que o sinal é muito claro. E assim, com isso, eles começaram naquele ponto do versículo 8. A recalibrar seu sistema de calendário. E em vez de manter o controle de quantos anos haviam se passado desde o reinado dos juízes, ou mesmo desde a época em que Leí havia deixado Jerusalém, eles agora registram o tempo a partir do sinal. O nascimento do Senhor passa a ser o primeiro ano. E então, no versículo 9, temos a primeira coisa que acontece no décimo ano. Depois que começaram a registrar isso. E é importante que saibamos que foi uma celebração de dez anos, um aniversário de dez anos desse sinal. E nesse momento, algo importante acontece, eu acho. E é quando Nefe percebe que seu pai, Nefe, não vai voltar. Eles procuraram por toda a terra de Zaraenla. Tentaram encontrar qualquer indício de que ele poderia estar voltando. E tendo lhe dado dez anos para voltar, agora é apropriado que Nefe se torne o sumo sacerdote pleno. E acho que esse é um ponto importante para o livro de terceiro Nefe, porque é o livro desse sumo sacerdote. E saber quando ele se torna plenamente capacitado como sumo sacerdote nos permite seguir seu caminho. Ou durante o restante do livro de terceiro Nefe, esse pequeno capítulo termina com novamente uma carnificina na terra, liderada pelos ladrões de Gadianton. E os Lamanitas, porém, curiosamente uniram-se aos Nefitas. Portanto, há Lamanitas e Nefitas fiéis. O capítulo 3 é essa carta do líder dos ladrões de Gadianton. Seu nome é Gidione. E ele ameaça o governador da terra, que é Laconeu. Ora, Laconeu é um homem justo. Foi nos dito que ele tem visões e profecias. Ele é um grande líder. Ele é capaz de reunir o povo muito bem. Mas essa carta é... Eu quase ri dela. Fico feliz que você tenha alguns não sei o que nela. Bem, nós temos. Mas é quase engraçado que ele o chame de nobre e íntegro. E depois diga, entregue tudo a nós, porque somos realmente nobres e íntegros. Desista de suas terras para que não haja derramamento de sangue. E você apontou um aspecto interessante dessa correspondência entre Gidione e Laconeu. E, a propósito, imagino que eles se conheciam muito bem. Porque os Gadiantons estão sediados inicialmente em Zaraenla. E assim... Por que eles não se conheceriam? Temos um Know-Why, que é o Know-Why número 190. E ele pergunta... Por que ele foi tão educado ao falar com Laconeu? Talvez porque eles pelo menos se conheciam. Mas mais do que isso, analisando vários exemplos de correspondência diplomática, no mundo antigo, de vários lugares diferentes em todo o mundo, há modos de estilo e expressão. E mesmo que você odeie a pessoa para quem está escrevendo, Não você coloca todos esses versos ou frases de amizade afetuosa como se houvesse afeto entre as partes. Para agradar. Isso soa meio que sarcástico, mas acredito que isso fazia parte do sistema antigo. Para nós, é sarcástico porque sabemos como as coisas vão se desenrolar. Mas, para eles, me parece que estavam neste momento esperando que... Bem, talvez vocês cedam a isso. Então, ele está sendo educado e esperando que dê certo. Creio que seja qual for o motivo, o modo de diplomacia deles não era o nosso modo de diplomacia. E o mundo antigo era diferente do nosso. E esse é um exemplo disso. Mas, ao concluir a carta, sou muito grata pela versículo 12. Ora, eis que esse laconeu, o governador, era homem justo e não podia ser intimidado pelas exigências e ameaças de um ladrão. Então, é aí que a reunião começa. E laconeu, como nos é dito no final do versículo 12, fez com que seu povo clamasse ao Senhor pedindo forças. E ele não apenas os convida a orar, mas também a se reunir. Ele pede que se arrependam e quer que não apenas se reúnam em um lugar, mas que tragam seus rebanhos e suprimentos. E isso tem de ser feito com sinceridade. Acho incrível como ele é capaz de... ter os meios espirituais e políticos para unificar o povo contra os ladrões de Gadianton. Eles têm um inimigo real aqui. E no versículo 16, diz que grandes e maravilhosas foram as palavras e as profecias de Laconeu. E então ele os adverte no versículo 15, a não ser que vos arrependais de todas as vossas iniquidades. E então ele fala sobre o fato de que eles serão entregues nas mãos dos ladrões de Gadianton. Nessa época, havia um número suficiente de nefitas justos que, no versículo 19, nos dizem que seus capitães-chefes tinham espírito de revelação e também de profecia. Lembrem-se de que, nos capítulos de Alma, às vezes, antes de uma guerra, eles iam falar com Alma sobre onde os lamanitas estavam chegando. Sabe, eles usavam essa inter-relação entre a pessoa que estava liderando politicamente e a pessoa que estava liderando espiritualmente no templo. E o versículo 19 diz que esse Gididoni era um grande profeta entre eles, seu líder militar era também um de seus grandes profetas. Portanto, a carta foi escrita. E no décimo sexto ano. Eles começaram a se reunir no décimo sétimo ano. E, finalmente, no décimo oitavo ano, chegam os ladrões de Gadianton. Portanto, com certeza, já havia se passado mais de um mês. E as pessoas dizem, tudo bem, estamos prontos, estamos reunidos, vamos atacar os ladrões de Gadianton. E não, não, não. Estamos voltando a ser um povo de paz. Como povo de Deus, só podemos usar a guerra defensiva. E eles escolheram se reunir na Terra do Sul, entre Zaraenla e Abundância, em vez de subir na Terra do Norte. O texto diz que a Terra do Norte foi amaldiçoada. Sabemos que não há árvores suficientes lá. E também Samuel, o Lamanita, disse que a Terra é escorregadia. Eles perderam seus tesouros e há iniquidade por lá. E eles se reúnem e fazem muitas coisas para se prepararem para os sete anos em que resistirão. Isso me faz lembrar o que José fez no Egito, quando disse ao povo, Por sete anos, teremos fartura. Sete anos de suprimento de alimentos e tudo o mais de que precisaremos. E depois houve os sete anos de fome. E eu acho que Laconeu, eles ficarão lá por sete anos. E estou pensando, nós podemos fazer isso. E eles têm um precedente bíblico para isso. Agora, além de reunir seus alimentos, eles reúnem muitas coisas. Suas armas, seus suprimentos. A Bíblia também diz que eles se fortificam. Eles fabricam armas de guerra. Eles fazem muitas coisas. E já ouvi algumas lições maravilhosas dadas em seminários e institutos. Em muitos institutos. Em que as pessoas leram esses versículos, ponderaram e então se perguntaram a si mesmas, qual é a analogia moderna que relacionamos nisso? O que podemos fazer para estarmos preparados para sete anos de conflito? Eles se prepararam muito bem para lutar contra Satanás e seus inimigos. E cada uma das coisas que eles fizeram, você mencionou, seguir os profetas. Essa é uma delas. Eles se unem, eles se juntam, eles não se espalham, mas se solidificam como um corpo de pessoas justas. Fico feliz que tenha mencionado que eles estão se preparando espiritualmente e também fisicamente. Ambos trabalhando lado a lado. Portanto, você pode extrair desse capítulo algumas coisas que talvez esteja dizendo. Bem, isso é história antiga e não estamos nesse tipo de situação. E acho que admitimos. Pois o livro de Mormon é um tipo do que está por vir. Bem, depois disso, eles têm seu suprimento de sete anos. E no capítulo 4, versículo 10, diz que quando eles foram finalmente atacados, e isso foi no décimo nono ano, a partir do momento em que o sinal do nascimento foi dado, disseram que não temeram. E acho que essa é uma bênção muito poderosa. Quando estiver despreparados, não temereis. Se você não tem medo, não entre em pânico. Não perde a calma, não faz escolhas erradas. Você segue em frente com fé e não teme. No capítulo 4, versículo 24, Gididoni fez sair seus exércitos durante a noite e cortou-lhes a retirada. E eles capturam Zemnaria, que havia sido um dos atacantes da cidade. Fazem como o capitão Moroni havia feito, adiantando-se e ficando atrás do adversário. E agora eles levam esse líder, Zemnaria, cativo. E ele é um dos ladrões? Eles o executarão. E a execução é descrita no capítulo 4. Diz que capturaram Zemnaria, seu chefe, e enforcaram-no numa árvore, sim, no topo da árvore, até morrer. E depois de o haverem enforcado até morrer, derrubaram a árvore, cortando essa grande árvore. Imagino que fosse uma árvore bem grande. E eles a cortaram. E essa árvore foi derrubada. Com esse, Zemnaria, seu corpo, talvez sendo esmagado por essa árvore como um plano. Bem, o Velho Testamento não diz algo sobre a maldição estar aqui. Algo sobre ser errado, ser enforcado porque você está morrendo com seu sangue dentro de você, ou algo assim. Isso está em Deuteronômio, onde há uma maldição sobre aquele que é pendurado em uma árvore. E sabemos que o enforcamento era um modo de execução. Às vezes, eles também penduravam o corpo de alguém que já havia sido morto. Simplesmente como uma forma de informar publicamente as pessoas que essa pessoa era perversa. O que acontece aqui, porém, é que as pessoas, quando estão cortando o corpo, gritam em alta voz. Então, eles cantam juntos. Para reforçar, para que se apegassem, para dizer que isso é algo perverso que acontecerá com todos. É como uma maldição símile. Agora, é um símile de execução. Estamos executando-os de uma forma, que diz, o Senhor os fará cair como esse homem caiu. E então, é claro, eles se alegram e clamam novamente, em uma só voz. E assim, você tem novamente, todos eles se alegram. que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó proteja este povo em retidão, enquanto invocarem o nome do seu Deus pedindo proteção. Então, essas são as pessoas que estão firmes, se mantêm firmes. E sabem que estão tentando se preparar para a vinda de Cristo. Estão dizendo, permaneceremos firmes e invocaremos a proteção de Deus. Sim, o versículo 31 diz que eles o louvaram. Sabe como é? Estão gratos pelo fato de o Senhor inspirar seus líderes. Eles foram capazes de suportar essas dificuldades e louvam a Deus por sua proteção. E no versículo 32, sim, eles clamaram, Hosana ao Deus Altíssimo. E eles clamaram, Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Isso é uma reminiscência do Salmo 118 e das palavras usadas para a aclamação da vinda do rei e do Hosana, Salve Agora. Portanto, acho que eles estão pensando nisso. Como sendo, a esperança de que o Messias deles virá, que Cristo virá? E Josué também não significa Salve Agora, Yeshua, o nome de nosso Senhor Jesus em grego? Yeshua significa Jeová Salva. E osana significa Salve Agora. Então as mesmas raízes estão lá, e seus corações estavam cheios de alegria, a ponto de verterem muitas lágrimas. Pode imaginar a vitória que eles tiveram, agora, no que diz respeito ao Noai. Adivinhem! Há um número 192 sobre o corte da árvore. E há paralelos judaicos antigos e americanos antigos com relação a isso. Há uma maldição simile no Popol Vuh que é discutida nesse Noai. O Popol Vuh, a propósito, é o texto antigo dos maias. É o registro histórico deles. E encontramos muitos paralelos de coisas com o livro de Mormon. E mais uma menção, esse é o último caso legal no livro de Mormon, em que eles o executam, o levam e o executam sem um tribunal, porque ele é um fora da lei. E, portanto, ele não tem direito a uma audiência. E eles o levam e o executam. E tudo isso sobre o corte da árvore e como isso está seguindo os precedentes legais que você encontrará. Aqui nesse livro. É incrível para mim como o texto é preciso, mas também como o livro de Mormon é consistente com as escrituras antigas. A lei de Moisés está tão claramente delineada em seu sistema judicial e a vemos em ação aqui. Joseph Smith não tinha ideia. Oliver Cowdery não fazia ideia. Essa é uma evidência da realidade da antiguidade desse grande livro. Gosto muito do capítulo 5 porque as pessoas estão seguindo o profeta. O versículo 1 diz E depois pulando para o versículo 3, lemos E o versículo 4 diz Lançaram seus prisioneiros na prisão e fizeram com que a palavra de Deus lhes fosse pregada. Esses são os ladrões de Gadianton Presumo e todos os que se arrependiam de seus pecados e faziam um pacto de não mais matar eram libertados. E então temos essa sessão maravilhosa. No capítulo 5 do versículo 7 até o versículo 26 onde Mormon sai do modo de editor silencioso para se apresentar como editor bem aqui. E ele já havia se apresentado em alguns lugares mas não dessa forma. Agora ele quer que as pessoas saibam que sou eu quem está trabalhando com esses registros. E aqui eu sei do que estou falando. Ele quer testemunhar que conhece a exatidão dos registros e que sabe que Jesus é o Cristo. Ele também viu Jesus Cristo. E ele descreve isso aqui. Assim ele pode falar do que sabe. Mas isso tem incomodado algumas pessoas. Então, por que ele diz aqui? E eis que faço o relato. E eis que me chamo mórmon por causa da terra de mórmon. Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todas essas coisas que você acha que as pessoas tenham entendido. Especialmente se mórmon espera que elas já tenham lido a página de rosto do livro de mórmon mesmo que ele ainda não tenha sido escrito. Ainda assim? O motivo pelo qual ele se apresenta é um tópico que tem sido discutido um pouco. E se você quiser dar uma olhada no Noai 194, a pergunta é por que ele se apresenta aqui dessa forma? Olhe este Noai, é uma boa pergunta. Mas nas palavras finais de mórmon escritas aqui nessa pequena sessão, ele as coloca em um belo quiasmo que Dom Perry publicou. Começando no versículo 24, tão certo como vive o Senhor, então ele termina no versículo 26, sim, tão certo como vive o Senhor, assim sucederá. Amém. E ele descreve nesses poucos versículos que reunirá das quatro partes da terra todo o remanescente dos descendentes. Isso é repetido duas vezes. Eles são toda a casa de Jacó. Isso é repetido duas vezes. E é por causa do convênio. Eles estão fazendo convênios. E então ele promete no centro desse quiasmo que a casa de Jacó, essas promessas e convênios que foram feitos com eles serão cumpridos para a restauração de toda a casa de Jacó no conhecimento dos convênios que eles fizeram. E ele volta para o outro lado. E o que Mormon está fazendo aqui é dar seu selo de aprovação, sua autenticidade junto de sua validação. E ele faz isso com um juramento. Essa expressão, como vive o Senhor, é uma das maneiras mais formais pelas quais as pessoas no mundo antigo podiam fazer um juramento. Não estou jurando pela minha cabeça, pelos meus joelhos ou pela minha terra. Estou, sim, jurando plenamente que Deus vive. E essa era a maneira mais solene que você poderia invocar. Deus. Autenticação de Deus para o que você estava dizendo. E assim, Mormon quer que saibamos agora que ele está realmente certificando a exatidão desse registro. E isso nos leva ao capítulo 6. Na verdade, o capítulo 6 avança rapidamente. Estamos agora no vigésimo sexto ano após o sinal. À medida que avançamos na contagem regressiva, as coisas pioram em alguns aspectos, mas eles sabem que o tempo, pelo menos Mormon sabe que o tempo está chegando e ele não quer nos deixar esperando muito mais tempo pelo cumprimento da profecia sobre a entrega da morte, o sinal da morte de Jesus. Começa em 26 a.C. No versículo 1. No versículo 2, somos informados de que as pessoas que se reuniram sob o comando de Laconeu ainda tinham algumas provisões, o que é interessante, pois mesmo depois de sete anos, elas tinham sido frugais ou diligentes o suficiente e ainda tinham o suficiente para seguir em frente com fé. E em 27 a.C., há paz e ordem. Eles consertam suas estradas, conseguem consertar as coisas. Estavam fora da terra há anos. O vigésimo oitavo ano é novamente um ano de paz contínua. E isso pode ter sido de certa forma uma dessas indicações sabáticas. A cada sete anos, você tem um ano sabático e o vigésimo oitavo ano foi o quarto ano sabático. O tempo da vinda do Senhor. Exatamente. E assim, talvez eles estejam marcando agora que este, será o último ano sabático antes da vinda de Jesus. Mórmon saberia disso, embora eles mesmos não soubessem. Eles ainda não sabem disso, mas ele está colocando isso como uma forma de nos informar que o Senhor está abençoando essas pessoas e que elas estão sendo fiéis. Por pouco tempo. Veja o próximo versículo. Sim, no versículo 10, agora temos o vigésimo nono ano e eles começam novamente com orgulho e perturbação e riquezas e mercadores e advogados. O dinheiro é a fonte do desafio aqui. O orgulho vem de seu desejo de riqueza. E eu não sei o que significa classes, se é apenas uma classe social, mas também pode ter a ver com guildas de negócios ou associações em que certas pessoas excluem outras de oportunidades de negócios. O texto diz que a educação era oferecida àqueles que tinham mais dinheiro. E as classificações eram de acordo com as riquezas e as chances, mas alguns eram humildes. E curiosamente ele diz que eram firmes e constantes e inabaláveis. De onde vêm essas palavras? Acabamos de lê-las há algumas semanas. Elas aparecem de vez em quando, mas a maioria começa com Leí. Quando ele abençoa seus filhos Lamã e Lemuel para que sejais como este vale, firmes e constantes e inabaláveis. Então, essas são frases clássicas que a cultura nefita fez questão de manter sempre vivas. E Mormon também está usando isso, dizendo que não eram apenas isso, mas estavam dispostos. E esse ponto sobre estar disposto, disposição, é algo que o rei Benjamim também havia abordado. No versículo 22, ficamos sabendo que um novo decreto foi emitido pelo governador que teria sido Laconeu ou seu sucessor, provavelmente Laconeu. Que a pena de morte não pode ser imposta por ninguém. Exceto se ele der permissão para isso ou o juiz principal. Isso é importante, pois sabem que com a vinda de Cristo ele cumprirá toda a lei de Moisés. E sob a lei de Moisés, havia vários casos em que as pessoas podiam ser condenadas à morte. Poderiam sim. Mas sabendo que Jesus havia chegado, o faz saber que a lei de Moisés não existiria por muito mais tempo. Então, ele emite agora eu controlarei se a pena de morte é permitida ou não, de modo que agora ela está sendo bastante restrita e talvez ele tenha sido informado que a lei de Moisés será cumprida, portanto, não a use para justificar ações realmente graves por parte das pessoas. Não use isso para justificar ações realmente sérias por parte das pessoas e deixe-a saber que não. Você não pode simplesmente pegar as pessoas e executá-las. Com isso em mente. O que acontece, porém, e talvez ele tenha previsto isso, é que nos versículos 23 a 30, sabemos que alguns dos ladrões de Gadiantam matam pessoas que eram profetas. Eles as matam. E uma queixa foi registrada. E porque, obviamente, eles não deveriam estar fazendo isso. E após isso, o caso foi levado ao tribunal. E o acusado, segundo nos disseram, tinha muitos amigos. E por causa dos amigos, advogados e até mesmo alguns sumos sacerdotes, eles não conseguiram obter uma maioria ou não conseguiram obter um consenso para punir as pessoas que haviam matado. Matado os profetas, presumivelmente violando essa nova penalidade que Laconeu havia instituído. E sabemos que aqui houve traição. E houve uma conspiração que continuou e eles formaram um pacto. agora para destruir o governador e estabelecer um rei. Destruir todo o governo. Toda a lei que Mosias estabeleceu. E sempre houve essa agitação. Vamos voltar ao reinado, um sistema de realeza. Ou é muito mais fácil de administrar. Administrar se você for o rei. E acho que é tentador. apreciar o fato de Mormon deixar isso registrado aqui porque sabemos quem será o rei. E em um tempo não muito longo. Mas é essa. Arrogância e essa conspiração que são a gota d'água. Como são para a nação nefita. caindo depois em um estado em que muitos deles serão destruídos pelos terremotos, tempestades, tormentas e arrastados pelo mar e outras coisas que estão por vir. Tenho certeza de que muitas dessas catástrofes envolveram mortes indiscriminadas. Quero dizer, pessoas estão sendo mortas. É um desastre natural. Homens, mulheres, crianças, bons, maus e tudo mais. Mas a iniquidade sobre a terra agora é então forte o suficiente para que eu ache que mormon quer que saibamos. Deus não está apenas matando um monte de pessoas realmente boas. Há muitos problemas por aí e esses problemas precisam ser eliminados antes que o Filho de Deus em santidade possa aparecer. Bem, o capítulo 7 é quando o governo de fato falha. O versículo 1 nos diz que assassinaram o Juiz Supremo da Terra na cadeira de juiz e os do povo dividiram-se uns contra os outros e é aí que eles se separam em tribos e não temos mais. Um sistema unificado, mas essas tribos se unificam de alguma forma e concordaram em não matar umas às outras. Mas ambas, todas as tribos estão lutando contra aqueles que destruíram o governo e estão furiosas com eles. No entanto, o versículo 5 diz que toda essa iniquidade caíra sobre o povo porque eles se submeteram ao poder de Satanás. E eu só tenho que perguntar a Jack em minha própria vida se eu reconheço as influências de Satanás ao meu redor. Eu as reconheço em nosso mundo porque essas pessoas estavam tão envolvidas em suas vidas cotidianas. Não sei se elas viram Satanás destruindo cuidadosamente aquilo que lhes daria liberdade. E eu me pergunto se não apenas no sentido governamental, mas na maneira como pensamos e vemos nosso mundo, será que reconhecemos Satanás? O que poderíamos fazer? Não é como se alguém estivesse se levantando. Com muita frequência. Me diga às pessoas. Eu sou um embaixador de Satanás. Não vai ser tão flagrante. Não será tão aberto e notório. Não será assim tão evidente. No entanto, acho que temos de estar sempre atentos. E se não vigiarmos, orarmos, formos cuidadosos e atentos, como disse o rei Benjamin em seu grande ensinamento, você cairá no poder de Satanás. Portanto, acho que devemos sempre nos perguntar. Bem, isso é de Deus ou é de seus oponentes? E temos um profeta vivo. Podemos viver de toda palavra que sai da boca de Deus e por meio de nossos profetas. Para continuar, mas nos é dito que esses grupos de pessoas se separaram e no norte para os lados do norte. Foi onde os ladrões foram sob o comando do rei Jacó. E no capítulo 7, versículos 12 e 13, é dito que o rei Jacó ordenou a seu povo que se refugiasse na parte mais longínqua do norte. E tão rápida foi sua marcha que logo se viram fora do alcance do povo. Assim, as diferentes tribos estão na área entre Abundância e Néfi ou qualquer outra, o pequeno espaço tradicional do livro de Mórmon, onde estivemos o tempo todo. Mas esses perversos ladrões de Gade Anton e seu rei Jacó estão no norte. Em contraste com esse desastre, eu adoro o versículo 15, o profeta Néfi, tendo sido visitado por anjos e também pela voz do Senhor. E depois, indo para os versículos 17 a 18, e Néfi ensinou com poder e grande autoridade. E Jack, você percebeu isso no final do versículo 15? Então ele está acompanhando e vendo as coisas que estavam acontecendo na Galileia e em Jerusalém. É simplesmente incrível para mim. O Senhor está lhe dando visões ou Deus está lhe dando visões do que está acontecendo com o nosso Salvador. E não sei se isso foi apenas um vislumbre do batismo ou um vislumbre de uma cura, mas me pergunto se incluiu um vislumbre de uma cura, porque nos é dito então que Néfi levanta seu irmão. Nele tinha uma fé tão grande. No versículo 19, e em nome de Jesus expulsava demônios e espíritos imundos e até seu irmão ele levantou dentre os mortos, depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Portanto, seu irmão, como saberemos mais tarde, chama-se Timóteo. Pelo menos esse é o nome traduzido. E eu me pergunto, eles dão esse exemplo de expulsão de espíritos malignos? Eu diria que isso não pode ser inadvertido e então nos perguntamos, quem é esse Néfi? Quero dizer, ele é o filho do Néfi que recebeu o poder selador no livro de Elamã? E, se ele havia recebido ou receberia esse mesmo poder, ele agora sabe que é o sumo sacerdote em exercício ao ver o que Jesus está fazendo na Galiléia. E agora ele pode perguntar, posso fazer isso aqui? Ele invoca o nome do Senhor e realiza esses milagres. Então, ele recebeu permissão, suponho. Isso não nos foi dito, mas ele teria ido adiante? Talvez, talvez ele estivesse apenas agindo de acordo com a promessa que foi feita a seu pai. Tudo o que você pedir em justiça lhe será dado. E acho que quando ele vê o que está acontecendo, ele precisa preparar seu povo porque sabe que Jesus virá. E eles precisam estar preparados, assim como as pessoas na Galiléia precisavam saber quem era Jesus para que, quando ele aparecesse como um ser ressuscitado lá, eles o reconhecessem. Gosto muito do versículo 21. E apenas poucos foram convertidos ao Senhor, mas todos os que se converteram demonstraram ao povo que tinham sido visitados pelo poder e pelo Espírito de Deus. Fiquei fascinada com a ligação entre o Espírito e o poder e pesquisei isso em todo o livro de Mórmon. E isso é algo que é único no livro de Mórmon, mas o Espírito é frequentemente relacionado ao poder. Isso também está em doutrina e convênios, está nas escrituras restauradas. Mas adoro essa ideia de que quando sentimos o Espírito, pode ser uma voz mansa e delicada, mas é um testemunho poderoso para nós se o valorizarmos. E, continuando, ele diz, pelo poder e pelo Espírito de Deus que estava em Jesus Cristo, em quem acreditavam, e todos aqueles de quem haviam sido expulsos demônios e que haviam sido curados de suas doenças e enfermidades, manifestaram ao povo com toda a sinceridade que o Espírito de Deus agira sobre eles. Portanto, temos pessoas andando por aí como testemunhas e sinto que esse é um dos nossos papéis nestes últimos dias, testificar quando vimos a mão de Deus em nossas vidas. E gostaria apenas de testemunhar que acredito em um Deus de milagres. Já vi milagres em minha própria vida, vi milagres na vida de meus filhos, vi milagres de cura, vi a mão de Deus. E assim como Néfi foi abençoado com esses dons pouco antes da vinda do Senhor, temos a responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo, de falar de Cristo, regozijar-nos com Cristo e testificar dele em nossa vida. Espero que ao estudar essas escrituras nesta semana, você possa sentir o amor de Deus por você. Se você pedir para que possamos testificar melhor dele e nos preparar para a sua segunda vinda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.